Oiê! Eu sou a Lulia Monteleone e hoje a gente vai fazer um passeio diferente por Lisboa! Já dei duas rodas! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns melhores lugares para te dar lá aqui em Lisboa! E nesse vídeo eu vou contar para minha nova companheira de aventuras, minha bike lindíssima! Uma coisa mais pouca, mas o mais importante, além da roça linda, é que ela é elétrica! Tem aqui a bateria e isso é importante, principalmente aqui em Lisboa, porque tem vida subida! Essa cidade é conhecida como a cidade das Sete Colinas e é verdade, não falta subida por aqui! E a bateria ajuda bastante para a gente não se cansar muito da subida, só um pouquinho! Além disso, ela tem seis marchas, o que ajuda bastante na hora de subir também! Ela tem luz na frente e luz atrás por questões de segurança e tem até uma buzina! Prestem atenção nisso! Mas acho que a parte que eu mais gosto mesmo é a cestinha! Porque aqui eu consigo colocar tudo o que eu preciso, então eu coloco bolsa, garrafa d'água... Se eu quero fazer um piquenique também eu consigo colocar as coisas aqui... Se eu ficar com calor eu consigo tirar a blusa e colocar aqui... É ótimo, super prático! E se você quiser uma bike igual a minha eu vou colocar o link aqui na descrição! E se vocês estiverem em Lisboa só passeando e não tiveram uma bike por aqui... Não se preocupe que o que não falta é alugar para alugar bicicletas aqui em Lisboa! Então coloque o seu capacete e bora passear! E começamos por um dos locais mais famosos... Os locais mais tradicionais de Lisboa e Belém! Essa região aqui é famosa pelo Monteiro dos Jerônimos... A torre de Belém que fica ali logo em frente... E claro, os pastéis de Belém que ficam aqui deste outro lado... E que são ótimos caso você precise recarregar as energias enquanto pedala! As ruas do bairro são relativamente tranquilas para pedalar... E além disso tem uma ciclovia na beira do rio que tem uma paisagem lindíssima! Nessa ciclovia a gente consegue pedalar até o Caissodré já no centro da cidade... E com a bike elétrica você consegue fazer esses quilômetros sem nem pedalar... Já que é tudo plano e não tem uma subida no meio do caminho! Então bora lá! Já deixo uma dica muito importante sobre pedalar em Lisboa... Atenção aos trilhos do elétrico quando pedalar nas ruas! Eles escorregam muito! E se tiver molhado então nem pense em pedalar perto deles porque é pedir para cair! Experiência própria! Seu Sommer 3 Onde � I Onde E Onde Onde A E A Onde E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto